A Emater Ascara apresentou em uma mesa redonda virtual as principais mudanças no Plano Safra 2021-2022, especificamente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. Na ocasião, também foi explanado sobre a importância do crédito rural como ferramenta para a extensão rural. O evento foi transmitido ao vivo de forma simultânea pelas redes sociais da Emater. O presidente da instituição, Geraldo Sandri, teve participação na abertura do evento. O crédito é mais uma política pública que é levada até os municípios, logicamente por vocês, pelas instituições financeiras, mas com uma facilitação muito grande através dos escritórios da Emater. E aí, cumprimentar cada escritório, cada um dos colegas que fazem esse trabalho e que facilitam a vida do agricultor disponibilizando bons projetos e, além do mais, acompanhando esses projetos para que se tenha uma boa colheita e o retorno do recurso para essas instituições financeiras. A Mesa Redonda contou com a mediação do extensionista Célio Colli e com a apresentação dos extensionistas Sandra Dalmina, Alano Thiago Tonin e Roblin Cristal Coelho Filho.